Seja muito bem-vindo ao 23º episódio e último da nossa temporada Montano Apps. E para encerrar a temporada eu decidi compartilhar alguns números com vocês, que estão aqui na minha tela, quantos milhões de reais a gente conseguiu captar para realizar o projeto, de que forma a gente fez essa captação, como que o dinheiro foi investido, e eu também vou mostrar para vocês alguns números em torno do projeto mesmo, quantas horas foram desprendidas pelo time da Olympus para desenvolver, para codar o projeto, para planejar, quantos commits foram feitos no repositório e muito mais. Nessa série a gente idealiza, desenvolve, documenta todo o processo de desenvolvimento de um aplicativo do zero. Nós compartilhamos o código publicamente no GitHub e ao fazer isso, obviamente ajudamos a Microsoft a treinar o GitHub Copilot. E de forma transparente, vamos compartilhar alguns números com vocês hoje. Foram quatro meses desde o primeiro episódio aqui no canal, mas as conversas com o time já tinham iniciado há sete meses atrás. Mas mesmo assim eu estou impressionado com a velocidade que a gente conseguiu entregar esse projeto. Quanto que a gente conseguiu fazer com tão pouco e com extrema qualidade. Sério, perfeito, entendeu? Zero bug. E se tu achar um bug lá, criar uma issue para nós, o projeto é nosso. O dia de hoje é um dia muito especial e eu queria deixar um agradecimento especial aqui a todo mundo do time da Olympus que aceitou e topou esse desafio de criar um projeto do zero e documentar tudo aqui no canal. Então, eu gostaria que tu deixasse o dislike nesse vídeo ou deixasse o like se tu gostar. Mas independente do botão que tu clicar, eu quero que vocês cliquem ou tu não está gostando do vídeo ou tu está gostando do vídeo, certo? E ao fazer isso, vocês vão ficar com uma recompensa aí. Uma fotinho da Eva que eu sei que vocês gostaram de ver ela aqui pelo canal. E vamos fazer algo histórico aqui hoje, tá? Eu vou explicar mais depois como que vocês podem me ajudar a fazer história. Então, vamos para a parte mais interessante, os números. Quanto que a gente conseguiu levantar de dinheiro para tocar esse projeto? Foram levantados R$31.500 para a gente poder criar o MVP do aplicativo Memo. Não é um valor absurdo, mas levando em consideração que o ticket médio de uma aceleradora no Brasil vai girar em torno de R$50.000, R$100.000. Eu acredito que a gente mandou muito bem, inclusive porque a gente não abriu mão de nenhum percentual do projeto para fazer essa captação. Mas então, Lucas, como que vocês fizeram isso? Da onde que veio a grana? E, sendo bem direto, veio de patrocinadores. Quando a gente iniciou o canal aqui, não foi simplesmente do nada. A gente tinha um plano a longo prazo. E a gente está muito feliz que agora a gente chegou nesse momento. que é poder alavancar e poder colocar projetos no ar e usar o canal como uma plataforma. E foi basicamente isso que a gente fez. Muitas das publicidades que vocês viram, na verdade, todas as publicidades que vocês viram enquanto a gente falava do projeto Memo, elas foram reinvestidas no projeto. Então, basicamente, a estrutura tinha três partes. O canal era uma das partes. O patrocinador era outra parte. E a equipe da Olympus que iria desenvolver o projeto e que é dona da propriedade intelectual do projeto, dona do projeto, é a terceira parte. E o canal é uma ponte, então, de captação de recurso para fazer esse projeto acontecer. Então, os patrocinadores da série do canal, eles botaram a grana no desenvolvimento do projeto e, em troca disso, eles receberam spots nos vídeos aqui do canal e também menções nos nossos stories lá no Instagram. Então, eles não são investidores. Esses R$31.500 foram investidos na visão do patrocinador, foram investimentos de spot, de lugar, de publi aqui no canal Lucas Montano. E também, dentro do aplicativo Memo, eles vão estar listados lá. Falando de números, então, ao redor de uma das pontas desse triângulo amoroso, que é a Olympus. A Olympus gastou, ou, no caso aqui, desprendeu de horas do time deles. Foram 619 horas e 30 minutos. Então, a gente fez questão de documentar tudo, cada minuto gasto, para poder vir aqui no final e dizer quanto tempo a gente levou. É claro que num side project, digamos que vocês estão tocando um projeto aí, não espero que vocês fiquem contando quantas horas vocês estão levando para fazer esse projeto. Nós também, provavelmente, a gente não contaria as horas. O único interesse que a gente teve aqui em contar as horas é para poder documentar e compartilhar com vocês quanto tempo levou para desenvolver o projeto Memo até então. O nosso projeto no GitHub, que está dentro da conta da Olympus, o repositório Memo, tem 1.300 estrelas e 91 forks. Então, já foram feitas 91 bifurcações do projeto. No total, no repositório principal, a gente teve 463 commits, envios de pacotes de modificações para o GitHub. Não façam cálculo dividindo o valor que a gente captou pelas horas que foram gastas, porque, como eu falei, a gente é dono do projeto, a gente tem 100% da participação, então a grana investida está sendo realocada em outras partes. Então, não é uma questão aqui de valor hora. Tá bom? Agora, vamos falar um pouco das parceiras, tá? O agradecimento, então, fica aqui para as parceiras, as três parceiras desse projeto, da primeira temporada do Montando Apps, que é a Rocket City Discover, o podcast Startup Life e a Ping Back. As patrocinadoras, então, tiveram 23 spots no nosso canal, foram 23 vídeos, embora no contrato a gente tinha estipulado ali em torno de seis vídeos, seis episódios, onde elas seriam mencionadas. Então, muito obrigado, Rocket City, Discover, Podcast Startup Life e Ping Back. O link para essas parceiras estão aqui embaixo, eu já vou falar um pouco deles. Eu não tenho os números aqui do Insta Stories, infelizmente, para passar para vocês, mas vamos falar um pouco dos números do canal, então. O que essa série gerou de acessos aqui no canal. A primeira temporada gerou mais de 200 mil views, foi em torno de 210 mil views. O CPV, que seria o custo per view, o custo por visualização de quem está colocando o dinheiro, do grupo, digamos assim, de patrocinadores, ficou em torno de 2,9 centavos de dólar, então quase 3 centavos de dólar por visualização. Foi o retorno, foi o custo, na verdade, dos patrocinadores da série. E para vocês terem uma ideia, no YouTube, números que vocês vão achar aí, se vocês têm uma empresa e vocês vão rodar ads pelo AdWords, e segmentação mínima, não muito segmentada, a média que você vai gastar por visualização vai ficar em torno de 3 centavos de dólar, Então, eu vejo aqui que a nossa área é mega disputada, é mais caro anunciar se do segmento para programação, porque tem muita empresa aí vendendo curso online, vendendo software mesmo, plataformas, ou até mesmo contratação, empresas de recrutamento de desenvolvedores, programadoras, estão rodando muito ads segmentado nos canais aqui do YouTube de tecnologia, e isso aumenta o custo por visualização. A gente ter conseguido entregar para os nossos parceiros menos do que a média geral do YouTube de custo por view de 3 centavos de dólares, para mim foi uma métrica de sucesso também para a primeira temporada, e provavelmente vai nos ajudar bastante a arrecadar fundos para a segunda temporada. Ok, vamos começar aqui mostrando a evolução desde o wireframe, do primeiro wireframe do projeto, tá? O Bruno Quadros, muito obrigado Bruno, preparou essa apresentação aqui para vocês. Então, essa foi a primeira, o primeiro desenho de sketch, digamos assim, wireframe, está bem bonitinho, tá Bruno? Eu queria que tu mandasse aqui um rabisco, não sei se tu fez direto, o Bruno é muito profissional, então provavelmente ele já guspiu direto aí o projeto quase pronto, mas enfim, tem um vídeo que a gente mostra direitinho como que a gente fez esse processo de idealização, tá? Tem uma playlist inteira aqui no canal, então não vou entrar em detalhes aqui. Então, esses foram os primeiros desenhos, a gente decidiu que a gente ia ter decks, então tu ia ter coleções de estudos, aqui tem exemplos, né, Java básico e tal, a parte de carreira, entrevista, e aí tu entrava no detalhamento daquele deck, descrição, o nível de fixação, então a gente tem o algoritmo aqui de fixação do conteúdo, que é toda o salsa aqui, é o molho especial do projeto, materiais de apoio, iniciaria aqui no caso o estudo, no final tu teria o teu progresso, tá? Como é que a gente evoluiu? A gente renomeou de decks para coleções, e dentro de uma coleção tu tem memos, né, tu tem, tu acessa pequenos, pequenas memórias, digamos assim, então a gente teve aqui um pensamento como é que a gente ia melhorar, digo, da linguagem, né, que a gente vai utilizar no projeto, tá? Então a gente decidiu que não ia ser deck, ia ser coleções, a gente teria uma aba explorar e uma aba revisar para aquelas coleções que tu já tivesse estudado, então foram pequenas melhorias que a gente foi fazendo. Tá, agora como que a gente fez para gerar essas coleções, tá? A gente está tocando essa primeira versão como MVP, então não fazia sentido a gente já ter, digamos, um criador de coleções e de memos. E a gente utilizou a velha planilha para fazer essas coleções, tá? Então aqui está um exemplo de uma coleção que eu fiz sobre Kotlin, então o básico de Kotlin, e como aqui é a descrição, alguns livros e tal sobre o estudo que são recomendados pela própria JetBrains. Basicamente essa coleção vocês vão ver lá dentro do memo, fui eu que criei, e a gente utilizou então Excel, e isso significa que a nossa base de dados ainda é local, tá? A gente não tem sincronização automática de base de dados, então a gente não consegue on the fly fazer, digamos, o deploy de uma nova coleção para vocês, mas isso vai entrar então agora nas próximas versões do projeto. Além de poder sincronizar as coleções e a gente poder então entregar mais conteúdo sem vocês precisarem atualizar o aplicativo, a gente está criando uma interface para que vocês mesmo possam criar as coleções de vocês de estudo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ó, o Bruno me mandou aqui ontem uma pequena prévia de como que vai ser para vocês criarem as próprias coleções dentro do aplicativo. Então, bem simples, a gente ainda está desenvolvendo, isso vai entrar na nossa segunda temporada do Montano Apps. Agora chegou a hora, vamos fazer história juntos, colocando o nosso projeto no topo do Product Hunt e do Hacker News. Para quem não sabe, todo desenvolvedor aí que tem um side project tem o sonho de entrar aí no topo dessas plataformas, tá? Uma das coisas mais legais é colocar esse projeto na mão da comunidade de desenvolvimento. E esses dois sites que eu falei, o Product Hunt e o Hacker News, é tipo o supra-sumo de quem está lançando o side project. Então, a minha ideia é a gente fazer história aqui hoje, tá? Eu dei uma olhada no Product Hunt e o projeto que está no topo lá tem 2 mil upvots. Então, eu pensei em a gente dobrar esse número, talvez um pouco mais, chegar em 5 mil upvots. E eu tenho certeza que a gente consegue bater isso, porque vocês são incríveis. O link eu coloquei aqui na descrição, tá? Vocês podem também baixar a versão beta do nosso aplicativo para Android e iOS. Os detalhes de como fazer isso estão lá no Product Hunt. Vamos lá, vamos fazer história junto hoje. E antes de vocês encerrarem por aí, eu tenho que deixar os últimos dois agradecimentos, tá? Primeiro, agradecimento final aos patrocinadores da primeira temporada do Montando Apps, que é a Discover da Rocket City, o podcast Startup Life e a Ping Back, tá? Se tu quer expandir o teu conhecimento e tecnologia, confere a Discover da Rocket City. São mais de 500 aulas gratuitas lá na plataforma. Se tu está buscando um podcast para escutar enquanto trabalha, enquanto estuda, ou no trajeto aí do trabalho para casa, ou em qualquer momento, o podcast Startup Life é o teu podcast de negócios, de tecnologia e inovação. Se tu é um criador de conteúdo e quer criar uma base de assinantes através da tua newsletter, a Ping Back é a plataforma certa para ti. Os links estão aqui na descrição e ficou também um agradecimento especial a todo mundo que ajudou a criar as coleções dessa primeira versão do Memo. Muito obrigado pela contribuição de vocês e muito obrigado para todo mundo que acompanhou o desenvolvimento dessa série. Como eu falei, é um dia muito especial porque isso estava no nosso planejamento de longo prazo do canal. O canal já fez, completou dois anos agora, então é muito bacana estar realizando isso junto com vocês, muito obrigado mesmo, não esquece de deixar o like ou dislike aqui nesse vídeo e eu te vejo na próxima temporada. Eu te vejo no próximo vídeo, provavelmente essa semana. Um abraço. Tchau.